Oi pessoal, eu quero convidar vocês para o mestrado em Economia que o Centro de Madrid, Manuel Ayal, está oferecendo em parceria com a Universidade de Francisco Marroquim. É um programa fantasticamente único, que combina economia austríaca, escola de Chicago, escolha pública, neo-institucionalismo, e para isso eles reuniram professores do mundo todo. Tem Adriano Jean Turco, Fernando Uris e Antony Miller do Brasil, tem Paulo Roberto de Almeida e Peter Betzke dos Estados Unidos, tem André Azevedo Alves de Portugal e tem eu, Diogo Costa, que vou estar lecionando aqui do Kings College de Londres. Você não precisa estar em nenhum desses lugares, você pode se inscrever pela internet e fazer o mestrado online. Então, não tem desculpa, vai lá e se inscreva. Um abraço!